Família de Cristiano Araújo entra na justiça contra a declaração de Zeca Camargo. Para a defesa, o apresentador tentou denegrir a imagem do cantor morto com a namorada em um acidente na BR-153 no último dia 24 de junho. A repórter Rosane Ferraz tem outras informações. Segundo a advogada, a ação por danos morais atende a um pedido feito pela família de Cristiano Araújo e pela C&A Produções, que cuidava do marketing e imagem do cantor. Para os advogados, as afirmações feitas pelo jornalista Zeca Camargo causaram prejuízo moral a Cristiano Araújo, aos parentes e aos fãs. De acordo com a advogada, a ação é com base na lei que regula a liberdade de expressão, que também prevê punição em caso de abuso. Os advogados não estipularam valores, mas se a justiça decidir por uma indenização, está previsto que parte do dinheiro vai ser destinada à Casa de Apoio São Luís, da família do cantor Leonardo, que cuida de doentes de câncer. E o restante deve ser destinado para um fundo de apoio à cultura sertaneja, que terá que ser criado. Os advogados também solicitaram que o jornalista faça uma retratação. Ele tentou denegrir a imagem póstuma do cantor Cristiano e também do mundo sertanejo, causando aí um preconceito de que quem gosta de sertanejo é inferior a quem gosta de outro tipo de cultura.